No encontro, a direção da APAI falou sobre a diminuição dos repasses dos governos estadual e municipal e ainda da dificuldade financeira que isso tem acarretado para a entidade. Estamos muito preocupados porque os recursos em todas as áreas, na assistência social, saúde e educação, têm diminuído. Estamos preocupados com o futuro da APAI. Mas com a presença do secretário aqui, eles nos dão novas esperanças. Então esperamos que as coisas se concretizem para que a gente possa respirar um pouco mais aliviados. O secretário estadual de saúde ouviu, ouviu e expôs. Uma das possibilidades da APAI é garantir mais serviços ao Estado. A APAI presta um grande serviço para a cidade do Enal, para a nossa região como um todo. A gente veio justamente discutir a oportunidade de ampliar serviço. Acho que a APAI pode prestar mais serviço, tem condições de poder ampliar a sua participação. E acho que interessa ao Estado, através da Secretaria de Saúde, contribuir com isso. Ou seja, discutir novas oportunidades, novos serviços a serem emprestados aqui e que possam ser financiados aqui pela secretaria. Secretário, a APAI pedindo socorro, o senhor anunciou aí, de repente, a possibilidade de um aporte para o 13º, uma ajuda nesse sentido. A gente está discutindo para esse ano, talvez, a questão de algum aporte de recurso, está envolvendo até a situação, mais como parlamentar do que como secretário, no sentido das emendas. Mas o fundamental é a gente conseguir estabelecer aí novos serviços que nós conseguimos buscar em novas parcerias. Parlamentares blumenauenses, que já conhecem o problema enfrentado pela entidade, falaram da importância da visita do secretário estadual de saúde à APAI. O secretário de Estado, João Paulo Klein, está vindo à APAI, ouvindo, inicialmente, as situações, os desafios que a APAI tem, mas, de modo, já trazendo propostas e prometendo, inclusive, encaminhamento de recursos para o final do ano, para, inclusive, auxiliar no 13º da APAI. Então, vendo o conhecimento que ele tem, a experiência que ele tem no relacionamento com a APAI e buscando também o exemplo da APAI de Blumenau para levar e replicar isso nessas ações, nas demais APAI do Estado. Então, dentro dessa linha, é extremamente importante e ele está de parabéns por esse gesto e essa direção que ele tomou. É uma visita muito importante. A APAI desenvolve no município um trabalho super importante e essencial com os deficientes, com as pessoas que mais necessitam. E conhecer um pouco mais a realidade, as necessidades, poder debatê-las e, principalmente, tentar encontrar junto com o secretário João Paulo Klein, soluções para a APAI. São importantes e essa é a nossa missão, poder realmente debater, discutir, conhecer e trazer soluções para a APAI continuar fazendo o serviço que tão bem faz pela nossa cidade. E algumas ideias já foram colocadas, inclusive o próprio aporte de recursos para ajudar no décimo terceiro. Isso, o aporte de recursos é o primeiro passo, paliativo, é verdade, mas é o primeiro passo para poder manter toda essa estrutura, esse sistema.